Aê, a partir de agora vai começar aquela sequência que você gosta, querida Tá me pedindo, né? Eu não posso te negar, sei que tu quer novinha Meu chavuzinho vai colocar, boto na tua xerequinha Melhor tu se preparar, então GW na sequência, ele que vai te botar Vai de fita vem de fita, vai de fita, vai de fita, vai de fita, vai de fita, tá cê já pode pinar na rapida O que ele vai botando, só que a noito dun na minha xoreguinha E ele vai botando, só que a noito dun na minha xoreguinha Tudo a dois que ela chegando pode, mas a amiga tá quitando Ela tá certa, ela sobe, ela não quer mais falar O que ele vai botar, 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 no, só que a noito dun, noito dun na minha xoreguinha Ele vai bopar, bopar, botando Chocando, chocando Ele vai bopar, bopar, botando A de frente vem de fita A de frente vem de fita Game no beat Chama Chama Loceta Music Os melhores lança-fita Tá me pedindo, né? Eu não posso te negar Sei que tu quer novinha Meu chavuzi vai colocar Boto na tua xarequinha Melhor tu se preparar Então GW na sequência Ele que vai te botar Vai de fita, vem de fita Vai de fita, vem de fita Vai de fita, vem de fita Desce jogando em pena na rapida Ele vai botando Chocando em tudo na minha xarequinha Ele vai botando Chocando em tudo na minha xarequinha Ele vai botando Chocando em tudo na minha xarequinha Ele vai botando Chocando em tudo na minha xarequinha Tu dá dois caras chegando, pode Mas a amiga tá aqui, tá Ela desce, ela sobe Ela não quer mais falar Ele vai botando Chocando em tudo na minha xarequinha Ele vai botando Chocando em tudo na minha xarequinha Ele vai botando Banifão tá vindo em fita Banifão tá vindo em fita Banifão tá vindo em fita Esse é o canal Loceta Music Tipo Mega Senna Acumulando milhões Banifão tá vindo em fita 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 Obrigado.